O que é que você está aqui? Eu não sei se é contigo, eu estou entendida, se for uma bonita. Eu tenho uma placa desse tamanho, logo eu botei a minha placa no braço, tocava. Eu fui no Santander, ontem eu tive aquele banho, a partir da manhã do banco, há muito tempo. Aí me ligou lá, a gerente da canta, da casa disse, ai eu quero que você vai vir aqui e tal. Eu tenho um contratinho ali que estava vencendo, dependendo de quantos boletos a empresa tem, tem desconto, muita de boletos, e ai você vê lá que eu digo, ai eu fiz, ai eu venho lá, eu vou adorar, ele estava vendo que eu venho, e ai eu vou falar o vizinho ali, o vizinho ali, eu quero que eu falasse quem é ele, quem ela veio falar e tal, e ai eu ficava falando, Eu não sei se vai tocar, aí eu comecei o meu preto, não joga nem ela, amigo do meu não jogou. Mas não, ok. Direto, direto. Eu já olho, já passo para o deficiente, só vou direto para o braço, só passar o negócio, eu passo para o braço. Eu já olho, já passo para o braço, só passo para o braço, só passo para o braço, só passo para o braço. Eu já olho, já passo para o braço, só passo para o braço, só passo para o braço, só passo para o braço. Lembrou ou não? Lembrou ou não? Lembrou. Começa lá depois do trote médio, tá? Fez o trote médio até o K, aí depois você tem que entrar na linha do B e A, e aí fazer B e E a coisa esquerda. Tá? Tá? Não, chegou no trote médio, mas depois disso não, não. É? Depois do trote médio, começa lá. O trote médio terminou em... É? 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 Eu já cheguei a fazer três reprises, três reprises. É? 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 O que aconteceu... É? 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 O que é isso? 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 O que é isso?